E olha, eu começo falando de um problema que parece aí nunca ter fim, né? A falta de vagas nas creches em Arasatuba. Primeiro semestre já acabou e ainda assim muitas crianças continuam sem ir à escola, gente. Atualmente na cidade, quase 800 delas estão na fila de espera. O drama de Amanda é o mesmo de muitas outras mães. Há nove meses, a empregada doméstica aguarda uma vaga para a filha de um ano em uma creche de Arasatuba. Só que até agora, a pequena Maria Eduarda está fora da escola. Cheguei a procurar o conselho tutelar, eles me encaminharam para a defensoria e eu estou atrás. Todo dia eu procuro a secretaria, vou no atente fácil e eles só falam que tem que esperar. Que agora ele está com o processo para sair, para poder contratar funcionário, contratar professores. Só que nesse vai e vem faz nove meses que ela está na lista de espera. A Amanda precisa trabalhar e por enquanto, para não deixar a filha sozinha, ela conta com a ajuda da família e dos amigos. Mas ela teme perder o emprego. Eu tenho que ficar pagando os outros, eu tenho que levantar às cinco da manhã porque eu entro às oito, aí eu deixo ela lá, volto de coletivo, vou para o serviço e assim vai indo. Cada dia é com um, ela não tem com quem ficar fixo. Eu vou ter que perder o emprego por causa de falta de vaga. Arassatuba tem 68 escolas municipais e atende cerca de 16 mil alunos. Mas acaba um semestre, começa outro e o problema da falta de vagas nas creches continua. No início do ano, quando fizemos a mesma reportagem, 400 crianças estavam na fila de espera. Atualmente, esse número dobrou. Nós temos uma lista de espera hoje que é de 800 crianças, mas é importante frisar que essas crianças não são de idade escolar obrigatória. A lista de espera é referente às vagas de berçário e maternal. A demanda é crescente. O que a gente tem procurado fazer é abrir salas, chamar a professora, abrir salas quando possível. Também até o final desse ano deve já estar concluído o concurso para a contratação de agentes escolares, que vão abrir mais 300 vagas de creche no município e, além disso, também a construção de uma nova unidade escolar no bairro Águas Claras. Já houve a licitação, muito em breve deve estar sendo assinada a ordem de serviço e é uma unidade que vai atender mais 180 crianças. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o preenchimento das vagas é feito por meio de análise, não por ordem de chegada. E os pais devem procurar a prefeitura com todos os documentos em mão. A mãe, para solicitar uma vaga no município, ela tem que se dirigir até o Atende Fácil, na rua Oscar Rodrigues Alves, unida de certidão de nascimento à criança, comprovante de endereço, se a mãe trabalha o comprovante de emprego e se ela recebe em Bolsa Família xérex do cartão. Gente, a situação é delicada. A gente sempre fala sobre isso em Aracatuba também, como em Rio Preto, nós já mostramos recentemente. E aquela velha máxima, né? A mãe lá, consegue emprego. Já está difícil conseguir emprego, né? Afinal, o índice de desemprego é altíssimo em todo o Brasil, inclusive aqui na região. Aí, quando consegue o emprego, não tem com quem deixar a criança. O patrão entende uma vez, entende duas, entende três. Mas depois, todo santo dia ter algum tipo de problema, acaba prejudicando a imagem da mãe ainda dentro da empresa, né? Por isso que o poder público tem que oferecer as vagas aí na rede pública de ensino. E aquela velha máxima, a prefeitura não consegue, então, construir novas creches, tem que buscar alternativas. Tem que fazer, então, parcerias público-privadas para, então, alugar vagas, né? Comprar vagas em creches particulares para tentar reverter a situação. Sobre o caso da mãe que nós mostramos aí da Amanda, né? No comecinho da reportagem, a prefeitura falou que ela será atendida na ordem em que está na lista de espera. Ou seja, a Amanda vai ter que continuar esperando, vai ter que continuar contando com a ajuda de outras pessoas para não perder o emprego, né? É muito delicado um caso como esse, a gente sabe que as mães precisam, tem muitas delas que não tem com quem deixar, gente. Não está lá para ficar sozinha curtindo o dia em casa, tá? Para deixar a criança para ir trabalhar, por isso que o poder público tem que ficar em cima. Você que é da região, está com problema semelhante? Conta para mim, manda no WhatsApp do SBT Interior, 18991453155. Conta a sua história aí, caso você tenha algum problema aí na sua cidade, combinado?